E o número de mortes causadas por acidentes de trânsito em Arasatuba quase triplicou nos cinco primeiros meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a polícia militar, a maioria dos acidentes é provocada pela distração dos motoristas. A foto mostra a dona Neuza com o que mais gostava de fazer. Foi durante a ida para uma pescaria com o marido, que aposentada morreu em maio deste ano. O carro que eles estavam foi atingido por outro veículo nesta estrada municipal de Arasatuba e ficou parcialmente destruído. Tragédia que mudou para sempre a história da família. Ver uma pessoa saudável sair de casa, falar tchau e não voltar mais, nossa, isso é muito triste, muito pesado. Mais de 150 mil veículos dividem o espaço cada vez mais apertado nas ruas de Arasatuba. De acordo com a polícia militar, num trânsito que exige mais cuidado dos motoristas, a principal causa de acidentes é a distração. A pessoa está no veículo, na motocicleta, falando no celular. Ela está desatenta com o que está acontecendo em volta dela. Ela está transitando em excesso de velocidade, não respeita os sinais de parada, seja um semáforo ou a parada de um cruzamento. A motocicleta, por exemplo, ela anda no corredor. Tudo isso aí converge para que cause um acidente de trânsito. Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo apontam que de janeiro a maio de 2014, o número de mortes causadas por acidentes no trânsito em Arasatuba quase triplicou em relação ao mesmo período do ano passado. Já em São José do Rio Preto, de janeiro a maio deste ano, foram registradas 17 mortes, o que também indica aumento. Em Presidente Prudente, no Oeste Paulista, sete pessoas morreram vítimas de acidentes dentro da cidade. Se o celular tocar, encoste o veículo e atenda essa ligação, para o motociclista não ande no corredor, respeite a legislação, que tendo essas condutas proativas, o risco de acidente é bem menor. O que muita gente não para para pensar é o seguinte, os automóveis, carros, motocicletas, caminhões, enfim, são verdadeiras armas. Então é preciso tomar muito cuidado enquanto se dirige. E aquele velho ditado, tem que dirigir não só por nós, mas também pelos outros motoristas. Então fique bastante atento, tem que respeitar cruzamento, respeitar sinaleiro, sinalização, limites de velocidade. Os motociclistas, que normalmente sempre acabam correndo um pouco mais ou utilizando os corredores, também precisam ficar atento, pois nesses acidentes, quem acabam levando a pior sempre são as pessoas que estão em cima de motos. Então, vamos lá.